Uiuiuia, achuchucha Agachamento, agachamento, agachamento Agachamento 1, 2, 3, as damas toco abaixar Dama que não baixar, a cueca tá lá 1, 2, 3, as damas toco abaixar Dama que não baixar, a cueca tá lá Ei, espipo O praxame deu bandera a gola Dama que não baixar 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 Urraco Urraco Chupa tudo, gancho Guaulha aberta Urraco E nós estamos muito próximos Pai It's your face and pay is that shit Y'all better recognize DJ Renato Strova Strova Chupa 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 Eskubus, Eskubus, Eskubus Osama de mim Eskubus, Eskubus, Eskubus Eskubus, Eskubus, Eskubus Eu não tenho planos Eskubus, Eskubus, Eskubus Asmães, Eskubus, Eskubus Eskubus, Eskubus Música Vem com o lado, uscente o batimento do coração O disco de cinema Música 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 para que eu possa me marcar todas as minhas mulheres. Eu não posso te dar uma visa para a América hoje. Oh! Masa! Eu estou muito desculpe. Masa, por que? Eu vou te dar uma vez. 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 Boa de cabine, Boa de cabine 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL